É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Tô de volta hein Cê é louco DJ Kaysama, tá interessante isso aqui Da hora, vai segurar E eu sou toda errada, ela é toda certinha Gosto de bailão, ela odeia rima Gosta de casos e de eles, Regina E eu gosto do Leonardo e do Gustavo Lima Ela tem um escritório de advocacia Eu nem ensino médio, terminei ainda Sou todo tatuado e ela discrimina Tudo pra dar errado, mas nóis tá no clima Tudo pra dar errado, mas nóis tá no clima Tudo pra dar errado, mas nóis tá É que os opostos se atrai E quando eu tô com ela, tudo fica diferente A Patricinha e o favelado Na mesma batida, numa noite bem caliente É quente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela, tudo fica diferente A Patricinha e o favelado Na mesma batida, numa noite bem caliente É que ela beija minha boca E a gente se entende Se eu tiro a sua roupa, a gente se entende Fazendo aquele love, a gente se entende Não existe diferença quando o clima fica quente É que ela beija minha boca E a gente se entende Se eu tiro a sua roupa, a gente se entende Fazendo aquele love, a gente se entende Não existe diferença quando o clima fica quente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente E eu sou toda errada, ela é toda certinha Gosto de bailão, ela odeia rima Gosta de Cassus e de Elis Regina E eu gosto do Leonardo e do Gustavo Lima Ela tem um escritório de advocacia Eu nem ensino médio, terminei ainda Sou todo tatuado e ela discrimina Tudo pra dar errado, mas nóis tá no clima Tudo pra dar errado, mas nóis tá no clima Tudo pra dar errado, mas nóis tá É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente É que ela beija minha boca E a gente se entende Se eu tiro a sua roupa, a gente se entende Fazendo aquele love, a gente se entende Não existe diferença quando o clima fica quente É que ela beija minha boca, a gente se entende Se eu tiro a sua roupa, a gente se entende Fazendo aquele love, a gente se entende Não existe diferença quando o clima fica quente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente É que os opostos se atraem E quando eu tô com ela tudo fica diferente A Patricinha o favelado Na mesma batida numa noite bem caliente Cê é louco DJ Caissão? Tá interessante isso aqui? Tá, ó Murila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Existente Bom dia Bom dia Que mais Existente Bom dia Direi